E aí galera, só pra mostrar pra vocês, né? Cheguei aqui no apartamento, no hotel aqui em Resistência e fiz a troca, né? De mil reais em peso argentino. E aqui já gastei, já paguei o hotel aqui, que ia ser 110 reais. Chegou na hora, eles cobraram aqui em peso argentino. Saiu por 54 pio. Ar-condicionado, banheiro, chuveiro aí, tudo privado, cama, tudo filé, o negócio. TV. Então, sai bem em conta. Vale a pena, Western Union, Union. Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera. Aí ó, sete horas da manhã, já estou aqui no chacro, né? Resistência. Quero que eu dê 30 graus. Já cedo, vai chegar a sensação dos 45. Aí ó, moto pronta. E partiu, mais 820 km, tal. Parei ali, né? A questão de, arrebentou ali o negócio. Fui ligar a moto. Luz acesa, temperatura. 116 graus. E não me deixava dar partida na moto. Temperatura lá em cima. E ontem tinha já vazado aí o líquido do arrefecimento. Caso que, bem provável que estava um pouco acima, vazou. E agora, parece que deu uma vazadinha também, mas só que ainda está bem cheio. E daí o que acontece? A hora que você desliga a moto, a temperatura sobe, né? E daí, chegou em tal temperatura, ele não deixa, ele não deixa ligar a moto da partida. Então, tinha que esperar chegar em 110. E deu boa. Pensei, tá louco, né? Imagina, dá um BO. Agora, partiu de novo, aí, no ritmo de boa. Tá uns 40 graus aqui. Sensação, chegar em 46, por seu horário, né? De pico. Agora, nossa, é 1h35 já. Então, vamos indo, aí, suave. Tratorzão, aí. Temperatura ok. Tudo em ordem. Bora! Aí, galera, acho que mais uns 200 km. E olha, que já estava aparecendo no fundo antes. Talvez, para vocês, não vai aparecer aí. Mas já dá para ver a... Cordilheira. Só um desenho branco lá no fundo. Lá longe. E é para lá que nós vamos, né? Isso começou a aparecer ali. Agora, estou quase perto do meu destino e do dia. Falta um pouco mais de 200 km. Acabei, para ter noção, tomei um Monster lá, do Valentino Rossi. Né? 473 ml. Mais uma água, 600 ml, né? Dá mais de um litro. E cada parada no posto, estou fazendo isso. E a pessoa não vai no banheiro, né? Com o desvijar. É só por causa do calor. Muito calor. A pessoa fica suando. Nem precisa ir no banheiro. E vamos indo aí, né? Finalizar uns 820 km do dia. E sair por perto das 7 da manhã do hotel. E pelas 5 e pouco eu chego. No dia sair ali sem pressa. Paradinha. Descansa. Se fosse para fazer igual o primeiro, o segundo dia, mas diretão. É muito punk. E a hora que começa a doer, não é bem assim. Dei para aliviar a dor, né? Então, melhor bem devagar. Tive que fazer a volta aí para filmar para vocês. E uma galera lá, tomando banho. 40 graus. Dejeitar a bunda aí, meu Deus do livro. Isso que... Essa aqui, vamos supor que é confortável. E aí a gente vai ter que tirar... O chapéu. Para o pessoal que vem de RR. Aqui. A gente sabe, né? Que essa no posicionamento já muda completamente. Mais fudido. E... O banco, né? Tudo mais seco. Suspensão, né? Se passa por desnível aí. Se aqui ainda está tranquilo. A moto mais esportiva é mais tenso, né? Então, tem que dar uns parabéns aí. Para quem vende esportiva. Tem bastante aí aqui. Acaba cruzando aí o Tiago. Será que dá vento aí? Então, bora aí. Mais um trecho. Partiu. Direção a salta. Estamos perto, graças a Deus. Ih, que dor na buzanfa. Aqui nas costas já. Agora começou já a dor nas costas. Mais 77km reto. Mesmo aí, a caída 120km. 4 horas e 20. Chegar perto das 6. Temperatura do motor 98 graus. Vamos devagar. Sem pressa. Então, já fiz aí basicamente 700km. Ai, 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 ai. Temprar um hipoglose certo para o pisanto. Mentira, né? Já de doer. O ombro. Pensou agora em a pouco aí. Só foi fazer os... Perto dos 700km. Começou a dorzinha. Agora falta a pouco. Logo. Parar em algum posto. Tem que refrigerar o gerador aqui. Será que é a VADAR? Sei lá, né? Não sei a velocidade. Não. Tem mais na pista. Precaução. Já vi ali cavalo. Um boi. Sei lá o que. Atropelado. Não deve ser muito legal atropelar, né? Olha só. Que belezura. Que vai nos aguardar, né? Olha só o que tem aí. Que top. Carambola. Não vou passar reto. Ah, minha buzanfa. É aí mesmo que eu vou descansar. Solta 120km pra ele. Vamos pro meio da pista mesmo. Tirar uma fotinho aí. Com o celular também. Deixa eu fazer a volta já. Que bonito, né? Diferente. Não tá vindo o carro. Polícia. Pau. Tio. Seu Fábio. E Amanda. Renovo aqui. Mais uma vez. Nos encontramos. Salta. 120km. Tenho que andar. Olha que visão. Tenho que andar. 70km e entro. Muito bonito, né? O negócio. Tordilheira. 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 E agora sim. As curvinhas. Tenho um tempo ali de pé. Tira a foto. Descansa um pouquinho. Já dá uma aliviada boa aí nas dores, né? Bunda. Um pouco no ombro, né? Tordilheira. Será que é a VADAR? O que que é isso? Então vamos diminuir a Velocity. Não. Pra socorro aí, ó. Os sinais. É melhor não pegar a multa, não. Olha só que bonito. Você quer vir aí pra esses lados, norte da Argentina, Chile. Tem que se programar e vir, né? É muito top. Experiência única. Ver paisagens totalmente diferentes. Olha só. Agora começa o sobe e desce. Uns rios aí secos. Pra cá não deve ser de neve, mas lá pro Chile sim. Você vê os canais aí, né? Vamos. Seco. No caso, não tem o gelo derretido, né? Já foi embora. Já secou. Pra cá não sei. Creio que não. Então bora aí ficar mais um pouquinho. Parcaneio. Não tem o gelo derretido. Não tem o gelo derretido. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí vamos de novo. Mais uma praça de pedágio. 5 horas e 40 minutos da tarde. Bem tarde. Ainda tá claro. E quase chegando já. Agora falta pouco. Achar um posto. Deve ter logo logo. E as montanhas, cordilheira. Logo à frente. Cidade de Salta. Aí estamos nós. Ai, ai, ai. Vamos embora. Não sei por onde. Acho que é pra cá. Quase acabando a gasolina. Só faço mais IPKM. Três dias. Mais sofrido. Concluído com sucesso. Só descansar. Amanhã. Dia de descansar. E bora. Salta. Carambola. Olha o carrinho. Centro da cidade. Só não achei o YPF que eu preciso. Canseira. Dez para as seis da tarde. Onze horas na estrada. Só com café da manhã no bucho. Tá na hora. É agora mesmo aí, ó. Ó, água. Pouca seca pra caramba. Partiu o enxotanque. Vamos ver. Sei lá onde é a entrada. Vai nesse mesmo. Então bora. Ó. Ó.